Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus, capítulo 13, versículo 36 a 43 Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram Explica-nos a parábola do joio Jesus respondeu Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem O campo é o mundo A boa semente são os que pertencem ao reino O joio são os que pertencem ao maligno O inimigo que semeou o joio é o diabo A colheta é o fim dos tempos Os seis fadores são os anjos Como o joio é recolhido e queimado ao fogo Assim também acontecerá no fim dos tempos O filho do homem enviará os seus anjos E eles retirarão do seu reino Todos os que fazem outros pecar E os que praticam o mal E depois os lançarão na fornalha do fogo Ali haverá choro e ranger de dentes Então os justos brilharão como o sol No reino de seu pai Que tem ouvidos, ouçam Palavra da salvação Glória a vós, Senhor